Olá, gente boa! Eu sou o pastor Oberlan Julião, com mais uma palavra simples para o seu coração. Provérbios 16, 32, diz o seguinte, Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu aprendo o seguinte com esse texto. Nós vivemos numa época muito beligerante. As pessoas tentam resolver tudo na bala, na força, na briga, no tapa, mas já percebeu que muitas vezes essas pessoas podem ter uma capacidade fenomenal de agredir, ferir, machucar, destruir, mas, quando elas fazem isso, elas não param para pensar nas consequências dos seus próprios atos em relação à sua própria vida e à sua história. O homem paciente, pelo contrário, ele já pode olhar e verificar que horas eu tomo a seguinte decisão, O que vai acontecer comigo se eu tomar essa decisão? O que vai acontecer ao meu redor? Que capítulo da minha história eu estou escrevendo com essa decisão que eu estou tomando? Então é importante você ter a consciência de que a paciência é a melhor arma que você tem para você não viver a reboque. Muitas vezes as pessoas, elas reagem às provocações de modo que as decisões que elas tomam não são decisões que ela toma, mas as decisões que ela toma acabam sendo uma decisão de terceiro. Ela acaba fazendo aquilo que um terceiro a provoca a fazer. Então que você seja o dono da sua decisão, que você não reaja de acordo com o que a outra pessoa está fazendo, mas que você pondere, reflita e diga, vou fazer ou não vou fazer? Vou dar essa resposta ou vou calar? Vou tomar essa atitude ou não vou tomar? Vou perdoar ou não vou perdoar? Vou seguir em frente, ignorando a ofensa, ou eu vou ficar rancoroso, remoendo isso? Vou ficar falando mal da pessoa que me ofendeu, ou eu vou perdoar, seguir em frente, sem alimentar sentimentos ruins? Por isso, o texto diz que é melhor o homem paciente do que o guerreiro. E aqui o texto também está dizendo para a gente que é muito mais importante controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Muito mais importante do que você governar é você se governar. Muito mais importante do que dominar é você se dominar. Muitas pessoas estão em posição de poder, estão em posição de liderança, mas elas não se controlam. Elas não determinam aquilo que elas precisam fazer. Nós somos muito tentados a decidir como os outros precisam ser, o que eles precisam fazer, como eles precisam viver. Mas já percebeu como é difícil nós mesmos nos liderarmos? Então que você, em vez de ser o camarada da briga, da guerra, bom de tapa, que você seja uma pessoa paciente, reflexiva e ponderada. Que você, em vez de ficar preocupado em estar nos holofotes, mandando, comandando, dominando, que você possa dar uma ordem para você mesmo. A partir de hoje, não vou comer isso. A partir de hoje, não vou fazer isso. A partir de hoje, vou ter essa atitude. A partir de hoje, eu vou ter essa postura. Que você se lidere, que você se comande, que você se domine, que você trace os rumos para a sua história. Porque melhor é o paciente do que o guerreiro. Melhor controlar o próprio espírito do que conquistar uma cidade. Eu sou o pastor Robert Langeleão, com mais uma palavra simples para o seu coração. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus. Paz. Olá, temos uma boa noite. Ans 3, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. O nosso passo. Vamos. O nosso passo.